Tinha uma boa gestão não, não tinha uma boa gestão, tem, tem uma boa gestão e vai ter por muitos anos, viu? E nós tem que engolir, meu filho. Todo Ceará fica puto comigo agora, tá tudo puto comigo agora, porque eu mudei minha opinião, né? Eu era um fanático, um cego, hoje não, hoje eu vejo futebol, hoje eu vejo futebol aqui por outra visão, mas tem que reconhecer o feio do rival, não tem que fazer não, meu filho. Ah, tem que falar, falando bem do rival, mas tem que, meu irmão, não tem que fazer. O rival da nossa frente em tudo, tudo, passou, ultrapassou, deixou nós para trás comendo poeira. Nós tem que engolir, nós tem que engolir, meu irmão. Vai doer, vai. E vai doer por muitos anos, não tem o que fazer, não tem o que fazer, o rival da nossa frente, não tem o que fazer, né, cara? Tem que engolir, cara. Nosso time, acho que é uma bagunça, nosso time é bagunçado. É, não tem, não, é doido, é mais, mais compara hoje o rival com nós, mas não, é doido, não tem comparação, não. O rival da nossa frente. E vai ficar por muitos anos, viu? Para acimar, mandou aqui um, 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 um inscrito aqui, que ele está mandando uma ordem para mim, né? Dizendo que tinha um caba aí que disse que se me conhecesse, me dava uma pisa. Por quê? Porque agora eu resolvi falar a verdade e deixar o fanatismo de lado. Pronto. Aí o caba lá, disse que estava atrás de me bater, se me conhecesse, me dava uma pisa, olha. Porque a gente fala a verdade. Fanático, macho. Macho, macho, não tem o que fazer não, meu amigo, não tem o que fazer não. Reconhecer, acabou, meu irmão. Vai ficar doido? Vai botar uma corda no pescoço? Porque o rival está melhor do que nós? Não vai. Só se for um bestado. Meu irmão, reconhecer e pronto, meu irmão. Tem o que fazer, nós temos bagunça. Nós temos bagunça, diretoria, tudo, tudo, tudo. Planejamento zero. Zero, 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 abaixo de zero. Não tem o que fazer, meu amigo. É sofrer mesmo e aguentar calado, caladinho, o feio do rival. E está aí. Agora, meu amigo, é nós secar agora, viu? É secar agora e torcer para a América Mineira, meu irmão. Se puder comprar camisa, vamos comprar camisa, faz camisa aí. Vamos torcer, vamos juntar para torcer para a América. Porque se passar, meu amigo, é para a semifinal, e a Sul-América, meu amigo, é aí pronto, viu? Aí é só o que falta. Vamos torcer para a América Mineira. Vamos torcer para a América Mineira. Vamos torcer para a América Mineira.